Tá bom, tudo bem, mas essa não pode comprar uma pizza hoje? Não filho, infelizmente mamãe não pode porque a gente tá sem dinheiro, papai não mandou dinheiro ainda Tá vendo filho, tá tudo bem? Vou ficar por aqui, porque aqui é o lugar que elas passam quando for pra escola, até eu criar coragem E tá muito bom Até que eu vou conseguir sair dessa vida, tô aguentando mais Minha família deve tá morrendo de saudade, preocupada, deve ter pensado até que eu já morri E eu aqui nessa, sorte que eu tô perto deles Espero que um momento eles passam aqui, mas tô morrendo de vergonha deles me ver desse jeito Eu saí prometendo que ia dar uma vida melhor pra eles, comprar de tudo do melhor pra eles Olha o meu estado como eu tô, morrendo de sede, passando fome O povo tem nojo de mim nesse estado Mas com fé em Deus eu vou sair dessa Ô Jesus Quero que apareça alguém pra mim e me dê alguma coisa Só bebendo água, não tô aguentando Moço, me dê um dinheiro aí moço Ô que ótimo Esse dinheiro já dá pra mim comprar alguma coisa Ai como eu queria um dinheiro pra cortar meu cabelo Olha essa barba Que agonia nesse sol Ô moço, me dê um dinheiro aí moço Não tem trabalho não moço Eu perdi todos meus documentos Tô precisando de dinheiro É tudo que eu tenho aí, ó Ô muito obrigado Devia parar com essa vida aí e arrumar um trabalho É melhor o que você faz Tô sem documento, o pessoal não entende Roubaram tudo que eu tinha Como é que eu vou arrumar emprego sujo, rasgado? Tô triste, mano Eu acho que eu tô ouvindo a voz de alguém vindo aqui Aparecendo as minhas meninas, a minha esposa Deixa eu olhar aqui Elas não podem me ver assim, meu Deus Vem elas Mamãe, eu tô cansada, cadê o nosso carro? Ô filho, eu não conversei com você A gente precisou vender o carro Seu pai viajou e não deu notícias A gente já tava sem dinheiro e precisou vender o carro Mas essa situação vai melhorar Tem, gente Tem, filho Vamos falar da escola agora, tá bom? Tá bom Elas não podem me ver nessa situação não Eu vou me esconder aqui Vai que vai Poxa, não tenho nada pra dar esse moço Tem o que, mãe? Tem o que, mãe? Você quer dar ele? Aham Vamos aqui, mãe E deixa ela só Pegado Pegado Não pode falar muito estranho não Vem, filha Não pode a gente ajudar mesmo Será que perceberam que era eu? Chega, eu fiquei com o coração acelerado com medo de desconfiar que era eu Vem Vamos, filho Chega em casa já Vem sentar um pouquinho pra descansar Que hoje o caminho foi longo, né? Foi muito E aí, foi tudo bem na escola, né, meu amor? Foi, mãe E aí? Foi muito legal Foi legal? A gente brincou, né? Porque a gente pega pega Foi muito legal Tá certo E no mais, tá tudo bem com você? Tudo Mas eu só tô com saudade do papai Eu nunca mais me vou Eu também tô sentindo muita falta de seu pai Mas ele vai Ele deve tá sem poder tá atendendo o telefone Eu vou ver Eu acho que Não pode muito falar pra ele É, não deve tá podendo falar muito no telefone Mas não se preocupe que papai já deve ficar perto de mim, tá certo? Sério? Sério sim Não precisa ficar triste Tá Sério? Vai tomar um banho agora que chegou da escola Tá lá Pra lá que eu vou botar sua irmã na cama que ela dormira Meu Deus Meu Deus do céu O que será que aconteceu com meu marido e meu pai do céu? Eu saio daqui já tem tanto tempo Dizendo que ia melhorar a situação da vida E tá piorando ainda mais a vida da gente Eu já tô aqui há tanto tempo que essas duas crianças já vêm de carro Já vêm de tudo Agora eu vou ter que arrumar um jeito de trabalhar Como é que eu vou trabalhar com essas crianças? Como é que eu vou sustentar minhas filhas? Meu pai Oh meu Deus do céu Me dá uma luz Senhor Jesus Eu preciso criar essas filhas Traz meu marido de volta Meu Deus Faz alguma coisa por mim Por nós Que roupa é essa mamãe? Oh filha É a roupa do rapaz Que mamãe vai ter que passar Mãe Ele é o papai Não, Elô Não é o seu papai